Quando nós mantemos a nossa frequência vibracional positiva, nós vamos gerar sentimentos elevados, por consequência, hormônios da felicidade serotonina dopamina, e esses hormônios, eles estão associados às emoções de bem-estar, de alegria, de gratidão, de felicidade, ancorados em frequências acima de 500 hertz, amor, consideradas necessária e primordial para você alcançar uma vibração ideal, para colapsar a função de onda, para cocriar em sintonia com o universo. Lauri Trevisan, o primeiro livro que eu li, O Poder Infinito da Mente, ele define perfeitamente a influência dos pensamentos em nossa vida. A sua assinatura vibra e ressoa no universo, mais especificamente no seu campo de experiência, pois está sintonizado com você, especialmente em você. Ela, a tua assinatura eletromagnética, é quem magnetiza tudo que você vai sintonizar no universo, para entrar na sua experiência. E quando você se move, em alinhamento com a fonte, todas as coisas estão agindo a seu favor. Desde que teu código de barras esteja em uma frequência alta. Se você emitir uma frequência clara, em tensões claras, com frequências corretas, como eu ensino no holococriação, exatamente como fazer isso, reprogramar isso, você tem uma força do universo se alinhando ao teu redor. A única coisa que irá interferir nisso é a tua própria, o teu próprio pensamento contrário. A energia densa, a energia de contração emanada pelo seu campo quântico, quando tudo isso opera no negativo. Se você se pegar, por exemplo, pensando, Ah, isso não pode ser bom, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não é para mim, isso é que é difícil. Mantenha a tua intenção clara. Na frequência, na frequência da gratidão, da harmonia, eu consigo, eu posso, aprenda a reprogramar, a usar comandos rápidos de cancelamento. Se vir um pensamento, existe uma técnica muito rápida e simples, é uma ancoragem de mão, você faz três vezes isso aqui. Ó, cancelado, cancelado, cancelado. Isso aqui é como se fosse um corte, a gente chama de ancoramento. Então existe uma âncora, né, e um poder de voz. É como se fosse assim, ai, não vai dar certo. Naquele momento você consegue determinar um novo percurso para a partícula, digamos assim, lá no experimento da dupla fenda, né? Porque existem infinitas realidades para materializar o teu sonho. Então, no começo, quando você começa a se reprogramar, uma técnica simples que os meus alunos aprendem é essa. Não, está cancelado, eu quero isso. Então você se coloca em alinhamento o tempo todo. Você está no controle, você está no comando. Viram como é fácil? Isso aqui é algo muito simples, porque vai apenas te policiar no começo, porque não tem problema você pensar o contrário, pensar negativo. O problema está em você vibrar nisso um longo período de tempo. Então, o universo é infinito e você está vivendo num planeta onde você tem infinitas realidades, infinitas possibilidades. Você pode tudo. Você só precisa aprender a fazer isso. Não deixe com que o outro, com que o outro te desanime, com que as pessoas dizem que você não vai conseguir, que você é um perdedor, porque isso não te pertence, não pertence ao seu campo de experiência. Nós somos imagem e semelhança do Criador. O único ser que pode afetar o seu campo e interferir nos seus sonhos é você mesmo. Então, lembra que você é imagem e semelhança do Criador. Você é um co-criador da sua realidade. Você é poderoso. Eu não sei o que você está fazendo aqui, eu não sei qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito de vida, mas a única coisa que eu sei, que eu aprendi, que eu tenho certeza absoluta, nós estamos aqui para ser feliz, para acordar de manhã e dizer a vida é incrível. Se você não está vivendo isso, alguma coisa está errada. E existe, para finalizar essa aula, uma única pergunta que vai ser feita a você quando você sair desse planeta, se prepara para ouvir. A pergunta é, você se amou? O que isso tem a ver com uma palestra inteira? Aham! Isso tem a ver absolutamente com tudo. porque nós estamos vivendo a vida com a preocupação de ajudar o outro, amar o outro, fazer tudo pelo outro. Mas quem é a pessoa mais importante do mundo? Você. Você só pode ajudar o outro quando você se ajuda primeiro. Você não pode ajudar o outro que você não tem. Nós só podemos dar o que temos. Então, para amar o outro, eu preciso me amar primeiro. Senão eu estou vazia, eu estou vazio. Mas onde eu quero chegar com isso tudo? no ponto principal da criação da realidade? Existe uma frequência que determina o teu código de barras? E que tem tudo a ver com essa pergunta? Eu vou fazer de novo. Quando você sair desse planeta, numa metáfora, num juízo final, você vai chegar lá num lugar, e os teus mentores, teus mestres, sei lá quem, dependendo da tua crença, vai perguntar, você se amou? Essa encarnação, tudo o que você viveu, tudo o que você fez, você se amou de verdade? E você vai dizer, meu Deus, não. E aí, dentro dessa metáfora, essa historinha, o teu mentor vai te dizer, então volta. Você precisa voltar de novo, para aprender simplesmente a se amar, que era tudo o que você tinha que ter feito, para conquistar todos os teus sonhos, para ser feliz, para acordar de manhã e dizer, uau, a vida é incrível. Por que eu estou dizendo isso de novo? Vamos lá, para uma linha de raciocínio. Qual a frequência do universo? Hum, amor. Qual a frequência que vibra o Criador de tudo que é? Deus. Amor. Amai-vos uns aos outros, como a você mesmo. Hum, qual é a emoção que estamos aqui? Fazer o quê? Qual a emoção que precisamos vibrar, genuinamente, para que os nossos sonhos se materializem, para que a gente possa entrar em ressonância com as duas ondas. Universo é amor, Deus é amor. Como que eu gero uma terceira onda para colapsar os meus sonhos? Amor. Amor não é amar o outro. Amor é amor próprio.